Medo de fracassar pela quarta vez no topo. Medo de fracassar pela quarta vez no topo. E aqui, gente, o medo é super natural. Mas quando você está na quarta vez, você já começa a ficar desacreditado em você. E aqui eu quero te falar que uma frase que me marca muito, que me marcou muito a nota aí, pega um papel e lápis e marca a nota para você ficar lendo, que é impossível vencer alguém que não desiste nunca. Anota aí. É impossível vencer alguém que não desiste nunca. E você vai ser essa pessoa? Porque o sucesso é treino. O sucesso é treino. Vai ver quantas cestas foram perdidas até se tornar um grande campeão de basquete? Quantos pênaltis foram perdidos até se tornar um grande jogador de futebol? Quantos e quantos vídeos eu joguei fora? Até conseguir fazer o meu primeiro stories de 30 segundos? Gente, fracassar faz parte do processo do vencedor. Você não pode ter medo de fracassar. Você tem que sim ter medo de desistir. De o fracasso te vencer. O fracasso vencer o seu sonho. Isso sim, tá? Então aqui, gente, o que acontece? O que faz com que uma pessoa faça o teste quatro vezes e não tenha sucesso? E o que faz com que outra pessoa faça o teste uma única vez e passe? É isso que você precisa compreender. Pra quê? Pra que você não tenha tantos fracassos. Porque fracassar faz parte. Gente, em algum momento você vai fracassar em alguma coisa. Mas, o mínimo possível, né? Então, qual a diferença da pessoa que faz o teste diversas vezes da pessoa que faz da primeira e passa? É clareza. Só isso. É o nível de clareza. Então, se você tem clareza ao longo da sua preparação, da distância de onde você tá, pra onde você quer chegar, você não vai pra prova antes da hora. Então, o que faz uma pessoa fazer o teste quatro vezes é que quatro vezes ela acreditou que ela estava no momento de fazer a prova, só que não tava. Faltou clareza. E essa clareza, ela vem o quê? Ela vem através de acompanhamento de performance. Então, esse acompanhamento, gente, você pode fazer você próprio, do seu jeito. Você pode ter um professor particular que faça. Então, tem diversas formas de você fazer um acompanhamento de performance. No método TIP, é feito pelo computador da ITS. Então, assim, eu hoje, eu posso dizer que com os dados que nós temos, a gente consegue falar pra um aluno, olha, você tá pronto pra passar de primeira. Por quê? Porque o computador, ele é o mesmo que vai te avaliar no dia do teste, e ele diz ali a sua margem de nota. Ele diz ali, olha, você vai tirar entre tanto e tanto de acordo com as estatísticas, e entre tanto e tanto que as pessoas estão tirando. E aí, se eu vira pra você e falo assim, olha só, de acordo com as estatísticas, você vai pontuar entre, sei lá, 17 e 23 no teste. Entre 17 e 23, você passou? Passei. Entre 17 e 23, eu passei. Beleza. Entre 17 e 23, você passou. Aqui tem uma análise de todo o seu histórico, mostrando aqui as estatísticas, mostrando pra você que é esse o seu resultado provável. Se isso aqui significa pra você passar de primeira, você tá pronto. Aí não, aí você fala assim, não, olha só, entre 17 e 23, não é passar de primeira pra mim, porque eu preciso de 28. Então, não é o seu momento. Para. Vamos voltar a estudar mais. Vamos ver os seus pontos fracos. Vamos ver o que precisa ser melhorado. Por quê? Porque, normalmente, pela regra geral, você vai fazer parte dali, dessa estatística que é da regra geral. Então, a regra geral, gente, a regra geral tá certinha dentro dessa estatística. Tem as exceções, tem diversas, mas a gente não pode, a gente não pode se deixar ser guiado pelas exceções. Tomara que você seja uma exceção, mas nós vamos nos guiar pela regra geral. Então, se eu tô ali vendo uma estatística que diz que eu vou tirar entre 17 e 23, e entre 17 e 23 não me atende, eu vou fazer o teste por quê? Não vou fazer. Eu vou continuar estudando, vou melhorar, eu vou analisar os pontos fracos, vou ver o que eu preciso fazer para ajustar, porque se eu quero a nota de 28, eu não vou pra prova agora, porque eu já tenho dados suficientes, treino suficiente, informação suficiente, de quê? De que se eu não tô pontuando isso em casa, não é no dia do teste que eu vou pontuar. Então, se você não pontua a nota desejada em casa, por que você acha que você vai pontuar no dia do teste? Então, uma forma de você saber se você vai passar de primeira ou não, é, por exemplo, você fazer um TPO, que é um simulado oficial da ITS. Então, o simulado oficial da ITS é uma experiência muito real de prova, muito similar à prova, e pelas estatísticas da ITS, a sua pontuação no dia da prova vai estar menos 5 pontos, mais 5 pontos do que a nota que você tira no TPO. Então, vamos supor que você tenha feito um TPO, que é um simulado oficial que custa 46 dólares da ITS. Vamos supor que você tenha tirado 80 pontos no TPO. Isso, pelas estatísticas, significa que você vai tirar no dia do teste entre 75 e 85. Te atende tirar entre 75 e 85 no dia do teste? Isso significa passar de primeira pra você? Sim, significa. Então, eu vou lá e faço. Agora, se não significa, significa eu não vou lá fazer. Eu vou verificar o que eu preciso mudar para tirar a nota que eu desejo. Então, a falta de clareza é o que faz com que uma pessoa vá pro teste uma, duas, três, quatro. Por quê? Porque ela sempre foi acreditando que dava certo. Sempre foi acreditando que ela tinha estudado o suficiente. Sempre foi acreditando que dava pra passar. Foi isso que ela fez lá ir. Mas se ela tivesse os dados, se ela tivesse a clareza, se ela tivesse o acompanhamento de performance, ela saberia que, caramba, tudo aqui indica que não é o momento. Aí, é uma escolha ir para o teste. Ir para o teste sabendo que, somente sendo uma exceção, eu vou pontuar a nota que eu desejo, ou voltar aos estudos para elevar a pontuação. É uma escolha consciente. Consciente. Então, clareza é o que separa quem faz o teste diversas vezes de quem passa de primeira. E essa clareza aqui, no método TIP, para mim, isso era essencial ter essa clareza através da ITS. Informações do computador da ITS. Diretamente da ITS. Para quê? Por quê? Para você ser avaliado pela própria ITS antes do dia da prova. Porque nada melhor do que você ter a própria avaliação do teste antes do dia do teste, né? Então, gente, para você não passar por essa experiência de ir uma, duas, três, diversas vezes fazer o teste, isso é o que clareza. É acompanhamento de performance. É você saber se você está batendo meta em casa. Porque quem bate meta em casa tende a bater meta no dia da prova. E quem não bate meta em casa, normalmente, não bate também no dia da prova. Agora, tem uma única questão que embaralha para algumas pessoas, que é quando a pessoa tem algum tipo de bloqueio. E aí, ela bate meta em casa e no dia da prova dá branco. Tem piriri. E a mão sua e ela não consegue falar. Então, eu tive dois casos no método TIP. Um caso que, no final, o aluno passou, está lá já. E um caso que a gente ainda tem no método TIP de emocional bloqueando fortemente o aluno. Fortemente. O aluno tem todo o conteúdo estratégico, tem o inglês fantástico, chega no dia da prova, trava. Trava emocional, gagueja, não lembra do conteúdo. Isso que são travas e questões emocionais que, enquanto não destravar aqui, não rola. Não dá certo. E aí, a gente está com o psicólogo junto no método TIP, dando um suporte, fazendo encontros com a turma. Para quê? Para trabalhar questões emocionais que vão muito além do conteúdo do teste. E que, muitas vezes, são essas as questões que vão fazer você passar ou não. Então, pela regra geral, olhando para conteúdo, olhando exclusivamente para o conteúdo de estudo. Bateu o método em casa, vai bater no dia da prova. Está dentro da regra geral, vai ser assim no dia da prova. Agora, questões emocionais, elas muitas vezes influenciam até esses números. Então, você vai ver aí, eu tive dois casos de método TIP que eu estou comentando com vocês, que pessoas que pontuavam extremamente bem em casa, altos resultados, alta performance, tudo maravilhoso, chegavam no dia do teste, não conseguia abrir a boca, não conseguia falar nada. Uma já está fora e a outra, se Deus quiser, vai em breve, vai refazer o teste.